Hi guys, Luciana from Leader School. Vamos falar sobre vocabulary? Come with me! So guys, você já ouviu a palavra prejudice? Essa palavra é muito parecida com a palavra em português, mas os significados são completamente diferentes. Por exemplo, prejudice quer dizer preconceito e não prejudicar, porque prejudicar em inglês é to harm. Certo? Então, prejudice, preconceito. Alright? Number two. Date. Date. Você já sabe que date é data, mas date também é o verbo namorar. Ou quando você vai apresentar o seu namorado ou namorada para alguém, você vai chamar essa pessoa de date. Que também é parecido com a palavra data, que é data, que quer dizer dados. Nada a ver com data. E flower? O que você imagina quando ouve essa palavra? Provavelmente você já saiba que flower é flor, mas também é farinha. Isso mesmo! Quando nós escrevemos a palavra flower de uma forma diferenciada, como você está vendo agora na sua tela, você vai perceber que elas são escritas de formas diferentes. Flower, flor. E flower, farinha. Ok? Curtiu? Próximo vídeo, mais dicas para vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!